O Parque Castelinho e o Espaço Fortaleza O Parque Castelinho e o Espaço Fortaleza A Ponte Peonil será a artéria que conecte sobre o miño ambas beiras, fazendo possível o primeiro parque transfronteirizo de Europa. Unha ponte peonil, cun deseño vanguardista, froito dun concurso internacional de ideas, de linhas limpas e baixo impacto, que achegará ainda máis a estes dous povos, xa unidos polo seu río e pola vontade de caminhar xuntos cara un futuro mellor. O Conselho de Tomilho, a Câmara de Vila Nova de Serveira, a Deputación de Ponte Vedra e o CIMA Alto Minho impulsionam esta iniciativa no âmbito do projeto Visite Rio Minho. Dois países Um rio que os une Um aponte para estar mais preto Um parque transfronteiriço para o uso fruto das pessoas Um parque transfronteiriço para o uso fruto das pessoas